Bem vindos a mais um review de Ricardo Ribeiro, sejam muito bem vindos galera Tenho aí novidades para vocês, temos lançamentos, temos raridades E até o final desse vídeo aí, quero lançar um desafio a vocês, ok? Antes de tudo, quero aí e desejar, desejar boa vindos aí aos novos inscritos do canal, ok? Todos são muito bem vindos, aquele que não se inscreveu ainda, se inscreva galera, tá? Todos serão muito bem vindos, vocês vão gostar, vai ter muita novidade Teve ou sei que teve inscritos novos no canal aí, por isso que eu estou desejando e boas vindas para eles O canal está crescendo, está ficando legal galera, eu tenho certeza que vocês vão gostar aí, tá? Muito conteúdo e muita coisa boa aí, ok? Queria começar com o seguinte, alguns lançamentos, tá? A primeira delas é Liga da Justiça América, da DC Renascimento, tá? Lição número 1, desenhada, uma parte desenhada por Ivan Reis, tá? Que o Batman organiza uma nova Liga da Justiça, ok? E dentre elas tem novos membros, tá? Muito doido, muito diferente, como o Lobo, a Nevasca, tá? A Nevasca tem... Eles enfrentam a equipe e tal dos extremistas, tá? Eu vou ser sério para vocês, eu comprei mais essa história, mais pelas artes de Ivan Reis, tá? Pelas histórias Porque a história em si, com os vilões em si, eu achei os vilões um pouco fracos, tá? Eu vi mais pela arte de Ivan Reis, eu gosto muito da arte dele Aí tem muitos personagens diferentes na Liga, né? O Vasca, o Lobo, tá? O Rey é trazido de volta, tá? O Rey foi uma figura importante na Liga No final da fase da Abril Foi a próxima fase da Liga, aproximando a morte do Superman Foi a formação da Liga, tá? E ele tinha sido deixado de lado durante os 9.52 Agora tu foi trazendo de volta, tá? É uma formação diferente, tá? A história eu achei um pouco fraca Outros podem não concordar Eles enfrentam os tal dos extremistas na história E agora, é... Junto com essas edições da Panini que estão vindo agora recente Estão vindo postas, galera, aqui, ó As duas primeiras que comprei Vieram com postas de Ivan Reis Tô gostando muito dessa fase, essa parte, ó Vem com postas Esse posto é muito bonito Ok? Aí, segunda parte, já muda o desenhista Tá? Eu acho que Ivan Reis deveria Tocar direto a história, mas Ó, essa aqui é a segunda parte Deseada por Felipe Watanabe Ok? Essa é a edição número 1 Tem a continuação A 2 Ok? A primeira história já também é outro desenhista Já vou mostrar pra vocês aqui Tá? Vem outro desenhista Sei lá, os vilões eu achei muito fraco Tipo... Vilões de tapa-buraco Aí... Ó, essa primeira parte que é desenhada por George Neves Aí vem mais um postzinho de Ivan Reis Que foda O Lobo lutando com Com um dos extremistas Tá? E a segunda parte é desenhada por Ivan Reis Tá? Dando aí um brilho maior à saga Tá? Ó, Liga da Justiça da América Os Extremistas Parte final Desenhada por Ivan Reis A história eu achei um ponto fraco Mas... A arte muito bonita Ok? É... Liga da Justiça da América Edição número 1 Edição número 2 Ok? Essa é a novidade Isso mesmo Completando o lançamento E a novidade No outro review Eu mostrei a primeira parte Dessa sagazinha que saiu aqui agora Batman Desse renascimento Eu sou o Benning, galera Olha que foda Deseio de David Finch Tá? Pra começar Olha o pôster que veio Que porrada, galera Muito massa Tá? Muito massa Eu acho o seguinte Tá? Essa saga Ela foi titulada como Eu sou o Benning É... A terceiro momento Tá tentando É... Vamos dizer Trazer de volta Todo o... Toda a grandiosidade Que foi dada a Benning Durante a queda do mocego Tá? Ele é um personagem Ó... Desenho de David Finch Tá? E roteiro de Don King Durante toda a grandiosidade Que foi dada ao Benning Durante a queda do mocego Após a saga A queda do mocego O Benning foi largado Um pouco de lado Né? Virou um personagem Um pouco secundário Chegou... Tentaram colocar Tiraram de vilão Pra anti-herói Ok? Nível de grande herói Mas porra Ele é um vilão foda Cara Ele não pode perder seu vilão E na primeira saga Eu ainda vou fazer, tá? A promessa não foi esquecida Eu ainda vou fazer aí um review Da queda do mocego Sou doido pra fazer isso aí E ele... Não pode perder a grandiosidade Do vilão Ele botou terror no Batman Na primeira série Tá? E ele ficou voltada Com essa aqui Eu sou o Benning Ele faz de tudo Pra... Porque o pirata psíquico Estava em seu domínio Ok? E ele dessa vez Ele invade o Arkham Primeiro ele dá uma... A sova Uma porra Sessão de porrada No Batman Novamente, né? E ele vai... Até o Arkham Invade o asilo Com tudo Só arrebentando Todo mundo Dentro do asilo Pra tentar Encontrar o pirata psíquico Que tava sob o domínio dele E foi tirado pelo Batman Ok? Muito foda Muito bom Frases de impacto Que lembra A primeira vez Que o Benning apareceu Tá? Eu mamar... Não preciso nem dizer Tá? Que eu me amarrei No personagem Ok? Olha aqui Ó Não preciso nem dizer Galera Ok? Vou deixar até aquele De cenário de fundo Aqui Muito bom Muito foda Ok? Essa é a saga Eu sou o Benning Desenhado por David Finch Muito bom Ainda vou fazer Pra vocês O review Da queda do município Ok? Completinho Com todas as edições Eu garanto Que vocês vão gostar Ok? Essa é Eu sou o Benning Essa página dupla Aqui ó Que foda Os dois cara a cara Muito maneiro Muito foda Ok? E a saga Que tá vindo aqui Ó Quem vigia O universo DC Batman Flash O Button Ok? Essa aqui é Batman Número 11 Tá? Número 11 Eu sou o Benning Esse aqui São os lançamentos Aí é o seguinte É... Muito se fala Sobre o mestre Das sagas cósmicas Tá? Estou falando De Dean Starling E... Queria ver se vocês lembram Dessas duas sagas Aqui Eu... Fiz a... Pra mim mesmo Que eu queria Eu ia fazer o review Quando tivesse Com o encadernado Na mão Mas por enquanto Não pude comprar E resolver fazer Com os formatinhos Dele O primeiro Daí que eu vou Mostrar pra vocês Você lembra De Dreadstar Guerreiro das Estrelas Esse aqui Foi feito pela editora Do Globo galera Olha que que foda É feito pro Dean Starling Tá? Vamos ver se aqui tem Logo de cara É... Eu quando vi Esse personagem Como eu comprei Eu gostei E muito E muito Quem é Dreadstar? Dreadstar É um guerreiro Das estrelas Tá? O título Já tá dizendo Ele montou Uma equipe Tá? São cinco Guerreiros Tá? Eles são Procurados Pela uma ordem Da Sagrada Igreja Da Instrumentalidade Ok? Que ela domina Todo o universo Com mão de ferro E eles foram Coderados rebeldes O cabeça Dessa 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 império É o É o líder Chamado Lorde Papau Tá? Ele é o titulado O grande Cabeça Dessa império E ele domina O universo Com mão de ferro Tipo Como fosse O Darth Vader Só que Esse aqui é do Do universo Né? Versão De Instale Certo? E Dreadstar E sua equipe Resiste Bravamente Aqui no começo Argumentos e desenho Jim Starlin Tá? E arte final Joseph Rubin O membro da equipe De Dreadstar Tem Dreadstar Sizzik Darklook Feiticeiro Poet Um mutante Meio felino Meio humano Willow Uma telepata E Skaivu Pratos Que é um É um contrabandista Estelar Tá? E fornecedor De armas Da equipe Eles fogem Tá? E lutam Sob o domínio Da igreja Da instrumentalidade E eles são perseguidos Por todo o universo Ok? Essa é a primeira história Tá? Essa foi Essa história Fez saída Pra gente Aqui no Brasil Em Pela Editora Globo Em 10 edições Tá? Essa aqui Número 1 Número 2 Número 3 Isso aqui Mostra a origem Do Lorde Papal Tá? Quando ele entra Pra Pra igreja Da instrumentalidade E tira o lugar Do soberano Que era No momento Tá? E ele toma O lugar Do soberano Assume O posto Da igreja Número 3 Número 4 Depois eu vou dar Um destaque Com esse aqui Número 4 Número 5 Da de sar Quase morre Número 6 Número 7 Número 8 Número 9 Número 9 Número 10 Ok? Ou melhor Esse aqui é o número 8 Número 9 E o número 10 Essa saga aqui Muito boa Tem cenas aqui De tirar o fôlego Tá? Essas lutas aqui Teve uma A primeira A parte principal Foi as lutas Entre o Lorde Papal E Vand Dreadstar São lutas De tirar o fôlego Tá? O que que acontece? O Lorde Papal Ele consegue Juntar uma equipe Tá? Pra capturar Dreadstar E sua equipe Chega um certo momento Que ele consegue Sucesso Ele consegue Partir a espada De Dreadstar Que acreditava-se Que a fonte De poder De Dreadstar Estava na espada dele Ok? Ah Havia uma Forte ligação Ele consegue Juntar uma equipe Uma força tarefa Pra conseguir Prender Dreadstar E sua equipe Certo? Ele tenta a primeira vez Essa aqui A gente não consegue Depois ele monta Uma equipe mais forte Pra conseguir o sucesso Até hoje Ficou na dúvida Se essa aqui Foi a edição Definitiva Tá? Foi Foi a edição Definitiva Ou houve algum problema Na época Com a editora Globo E eles não publicaram Toda a saga De Dreadstar Ficou essa dúvida E ficou isso No ar até hoje Ninguém sabe O que aconteceu Tá? Não teve uma continuidade De Dreadstar Todo mundo queria Mas Infelizmente Tem encadernado nele Se eu não estou enganado Tem na Amazon Tá? Ainda vou conseguir Quero conseguir Ver se consigo ir Não sei se é capa cartão Se é capa dura Ok? É... As primeiras histórias De Dreadstar Vinha pra gente Sobre a Gráfico Novel Antiga Gráfico Novel Tá? No momento Sem notícia Tá? É... Tem sim Os encadernados Na... Pela ASUS Espero ainda conseguindo Ok? Essa aqui é Dreadstar O Guerreiro das Estrelas Galera Muito boa Dando continuidade aqui Aí vai um desafio Maior ainda Tá? É... De tanto se falar Sobre as artes E as obras De... De Stary Quero ver se vocês Conhecem isso aqui Quem já leu Gilgamesh Ó... Obra de Nia Stary Ok? É... Eu quando vi A primeira vez Fiquei meio relutante Pô... Gilgamesh Desse é sem graça Pra caramba Ó... Gilgamesh Volume 1 História e arte De Stary Cores Steve Oliver Tá? Gilgamesh Criado por Dean Stary É... Essa história É o seguinte Um ser De... Dois seres Tá? Apareceram na Terra Apareceram na Terra Aparentemente De grande força E grande sabedoria Apareceram no nosso mundo E trouxeram todas as suas habilidades E sabedoria Para a humanidade Tipo como fosse um supernome Né? Um suplemento E desenvolveram a sua raça Ó... E acabaram sendo criados na Terra Com o tempo Com toda a sua força Suas habilidades E sabedoria Logo eles começaram Se destacando Entre os seres humanos Ganhando prestígio Ganhando prestígio Entre todos os humanos E até mesmo Cargos políticos Ganhando grande prestígio Entre os governos Das maiores nações do mundo Ok? É... O primeiro a chegar Foi Gilgamesh Depois seu irmão apareceu Eram dois Ok? Eles passaram A viver entre os humanos Sua influência Aumentou muito Causando tipo Uns O seguiam E outros Eram contra Suas influências Na Terra Ok? A história É muito interessante E eles eram fortes Muito fortes E depois Um tempo Os dois irmãos Se conheceram No começo Eles logo se estranharam Tá? Houve um certo Estranhamento dos dois Aí depois Aí depois Eles ficaram sabendo Que eles eram irmãos E o Gilgamesh Na verdade Ele usava uma máscara Para ser aceito Ok? Uns aceitando E outros Não concordando Sobre sua influência Como a humanidade Ele saiu Volume 1 Volume 2 Volume 2 Volume 3 E volume 4 No volume 3 Tem uma cena aqui E tirar o fôlego Alguns Extremistas Não contém Sobre a influência De Gilgamesh Acionam Uma espécie De ninja Ou um ciborgue Sei lá Para invadir Sua residência E assassinar Seu irmão Tá? As cenas são fortes São fortes Quando sai Uma pancadaria Generalizada Ok? É Toda obra de 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 instar Ele tem uma sequência De tirar o fôlego Ok? Então Ó Muita porrada Muito Muito sangue Ok? Muito interessante É Esse é Gilgamesh Tá? Não Eu não sei se muitos Os leitores mais antigos Vão lembrar Agora Os mais novos Fica aí a dica Aí Tá? Quem quiser aí Conhecer uma nova arte Nova não Uma antiga arte Que não foi tão divulgada Por enquanto Eu não vi ninguém Por enquanto Divulgando essa arte Né? Na Nos canais Tá? Muito se fala Muito se fala hoje em dia Sobre a arte De 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 Esse é Gilgamesh Dreadstar Esse é o review de hoje Gilgamesh Dreadstar Tem uma parte aqui Ó Da saga de Dreadstar Que isso aqui Ó Tem cenas de tirar o fôlego Ó De luta Muito maneira Muito foda Também Ó Você fica assim Ó Fica Fica muitas vezes Sem fôlego De lei Tamanho O dinamismo Da história Ok Esse é o review de hoje Tá? Gilgamesh Dreadstar O guerreiro das estrelas Lobby de Dstar Tá? É Quem gostou É seu like Quem ainda não se inscreveu Se inscreva Ok? E Lançamentos Da Panini Liga da Justiça da América De Ivan Reis E Batman Desse lançamento A saga Eu sou o Ben De David Fish Que ficou muito maneiro Muito foda Ok? Esse é o review de hoje Eu espero que tenha gostado Quem gostou Aí dá seu like Quem não se inscreveu Aí galera Se inscrevam Se inscrevam O canal tá Tá crescendo Tá? Tô muito feliz O canal tá crescendo Todos que foram inscritos Semana aí Muito bem vindos Galera Sejam muito bem nisso Vocês sabem Vocês não imaginam a alegria Que eu tenho aí De vocês se inscreveram No meu canal Ok? Tem muita novidade Pra dividir com vocês Tem lançamento Tem novidade Chegando essa semana aí Tá? Coisa boa Ok? Vou dividir com todos vocês E que desejar aí Um abraço a todos E até mais Tchau 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 Tchau